Hello, students! Aqui é o Teacher Pedro de novo e hoje a gente vai falar sobre comida, pessoal, tá? Então acompanhem comigo no Chapter 3, tá? Ele diz lá em cima, Healthy e Unhealthy, tá? Então primeiro, pessoal, né? A gente tem aí o Healthy, que são as comidas saudáveis, tá? Healthy é saudável e Unhealthy é não saudável, que não é saudável, tá? Então primeiro vamos começar pela parte aí dos Healthy, tá? Dos saudáveis, pessoal. Vamos começar aí pelos Vegetables, tá? A gente vai ler aí, tá? Vocês vão repetir comigo aí as comidas, tá? E eu já vou passar pra vocês a tradução logo em seguida, tá? Então acompanhem comigo, pessoal, e repitam! Let's go! Vegetables! Potato Tomato Cucumber Onion Garlic Carrot Eggplant Eggplant Mushroom Zucchini Green pepper Red sweet pepper Corn Broccoli Cauliflower Sweet potato Pumpkin Chayori Chayori Ok, pessoal, então, temos lá, pessoal, temos a batata, o tomate, o pepino e a cebola, tá? Aí temos depois o alho, a cenoura e a berinjela, e ali do lado temos o cogumelo. Aí temos, pessoal, a abobrinha ali, o zucchini, temos os dois pimentões, né? Tanto o verde quanto o vermelho, temos milho e temos o brócolis, tá? Aí temos a couve-flor, a batata doce, a abóbora e o chuchu no último ali. Vamos agora para os verdes aí, pessoal, repitam comigo aí. Greens Lettuce Cabbage Spinach Colored greens Então, temos ali, pessoal, primeiro o alface, depois o repolho, depois o espinafre e depois, né, esse outro tipo de salada aí, que seria o colored greens. Próximo assunto aí, pessoal, fruits. Repitam aí comigo, vamos lá. Orange Kiwi Pineapple Avocado Coconut Melon Banana Watermelon Peer Peach Cherry Apple Apple Strawberry Grapes Papaya Então, aqui nas frutas, pessoal, temos laranja, kiwi e abacaxi. Temos, depois, ali, o abacate, o coco e o melão. Banana, melancia e pera. Aí embaixo, temos o peach, que é o pêssego. Cherry, que seria a cereja. E apple, que é a maçã. Apple, apple. E na última linha ali, temos strawberry, que é o morango, grapes, que são as uvas, e papaya, que seria o nosso mamão papaya. Próximo assunto, pessoal, meat. Let's go, repeat with me. Chicken Chicken Fish Steak Seafood Seafood Temos, então, como a imagem diz, né, pessoal? Temos chicken, que é o frango. Fish, que é o peixe. Steak, que é a carne vermelha, a carne bovina. E, por último, ali, seafood, que seriam frutos do mar, tá? Agora, to drink, pessoal, aí, algumas bebidas, tá? Acompanhem comigo, repeat. Water Juice Então, ali, né, temos água e suco. Lá embaixo, agora, pessoal, temos dishes, que são os pratos, tá? Alguns pratos famosos, tá? Repitam comigo. Rice and beans Chicken And salad Então, temos ali o nosso famoso feijão com arroz, né? E um frango com salada, tá? Agora, pessoal, vamos para a parte boa, aí, que se chama unhealthy, tá? Aposto que é a favorita de vocês, a parte que não é saudável, né? Let's go, pessoal. Junk food Esse junk food seria tipo fast food, né? Comida rápida, tá? Se você pegar a tradução, ele quer dizer que é comida lixo, tá? Junk food, que é uma comida que não faz bem, mas a gente gosta. Repitam comigo, pessoal. Let's go. Hamburger French fries Fried chicken Pizza Hot dog Snack food Então, esse aí, né, todo mundo já conhece, né? Temos hambúrguer e temos as batatas fritas, tá? As batatas fritas a gente chama de french fries Ou apenas de fries Se você chamar de fries, o pessoal já entende lá também, tá? Não digam potato Potato, ele vai te dar uma batata Se você quer batata frita, você chama de fries Ali do lado temos fried chicken Seria um frango frito Embaixo temos a famosa pizza, né? Temos o hot dog, que é o cachorro quente E esse snack food, pessoal, seria algum tipo de aperitivo, tá? Algum salgadinho, tá? Pode ser uma bolacha Ou algum salgadinho, né? Tá? Ali embaixo, pessoal, temos sweets Que são os doces Acompanhem comigo e repitam, pessoal Let's go Donuts Candies Chocolate and sugar Gum Cookies Então aqui na parte dos doces, pessoal Nós temos ali donuts Que seriam as rosquinhas, né? Temos candies Que seriam doces diversos, tá? Candies Temos chocolate and sugar Que seria chocolate e açúcar Embaixo temos gum Que seria um chiclete E o cookie Que é o cookie, né? O biscoito, como a gente chama aqui também, né? E pra fechar aí, pessoal Temos to drink Tá? Que seriam mais algumas bebidas aí, né? Então repita comigo aí Bebidas unhealthy Bebidas que não são saudáveis Mas que a gente adora tomar Beverages Coke Soda Então aqui, pessoal Bebidas seriam bebidas em geral, tá? Coke Seria a famosa Coca-Cola, né? E soda Seria refrigerante em geral Tá? Você pode chamar tanto de beverage Quanto de soda Essa parte de refrigerante também E agora pra acabar a nossa aula aí, pessoal Vocês vão fazer esse exercício aqui pra gente, tá? Então temos ali To do Put the words in the correct column Então aqui vocês vão colocar Cada uma das palavras ali da caixa Na coluna correta Tá? Então do lado esquerdo, pessoal Temos healthy Comida saudável, tá? E do lado direito temos unhealthy Tá? Então ali vocês vão colocar Cada uma no espaço certo, né? Do lado esquerdo Comidas saudáveis, né? Fruta, verdura, né? Salada E do lado direito Unhealthy, né? Comida que a gente acaba comendo mais aí, né? Então preencha aí pra gente, pessoal E fechamos por hoje Thank you Bye 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 Obrigado.